Boa tarde patroa Estou filmando aqui a minha roça Vou caminhando aqui e vou filmar o contrário Que eu estou a favor do sol Estou filmando aqui o meu monte de alcalo Que é 10 por 50 Que é o meu monte de alcalo aqui O tamanho do monte de alcalo aí A filmação não está muito boa não Porque está muito claro demais Aqui eu tenho uma bananeira Olha o caixão de banana aí Está vendo aqui a terra do vizinho Aqui eu sou vizinho do fazendeiro grande A vacada do bicho aí A vacada aí Vamos lá Aqui é no fundo do quintal aqui Nós estamos aqui no fundo do quintal Depois daquele pé de manga lá Tem um brejo grande lá Aquele mato alto lá É um brejo grande Água cristalina Aí aqui Estamos aqui Minha mandioquinha aí Aqui é os pés mais pequenos Aqui tem os pés maiores Aqui eu tenho um pezinho de coco Aqui ó Meu pratinho de quiabo Aqui tem o meu pratinho de quiabo aqui Aqui